Fala aí, carona de volta e nesse vídeo peço trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Pocket Edition, pessoal E dessa vez aqui eu vos trago um mod bem maneirinho mesmo, pessoal Que é o mod, cara, mano, hoje vou lhes mostrar o céu do Minecraft Pocket Edition Mas galera, você já conhece o paraíso? Já conhece o céu aqui do Minecraft? Não, não conhece não, então galera, eu vou mostrar pra vocês o céu e o paraíso aqui do Minecraft, beleza? Mas antes disso, só dar um recadinho bem rápido que é o seguinte O canal agora tem um aplicativo pra celular, isso mesmo Você aí pode entrar na loja, digitar Cronosplay e baixar Ou então que na descrição do vídeo tem um link, beleza, galera? Além disso, já aproveita e dá aquele, ó, 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 tapão no gostei Dá aquele tapa no like, aquele joinha no vídeo e... Bora pro vídeo! Bom, galera, pra você poder chegar no paraíso aqui no Minecraft Pocket Edition Você precisa fazer um portal, que é bem simples Você coloca assim, ó, neve, três blocos de neve aqui Coloca mais três aqui Mais três aqui E coloca um aqui no meio e pronto Agora você pega um isqueiro, ativa ele E, mano, quando você ativar, olha o que vai acontecer Um, dois, três e... Tchacavral! Beleza, galera, quando a gente ativa aqui A gente é teletransportado automaticamente pro céu, mano Esse aqui é o paraíso, galera Vocês nunca imaginaram que o paraíso fosse tão rico assim, né? Mano, olha só Mano, de cara, quando você entra no paraíso Olha só, já tem aqui um baú lotadão Mano, 64 diamantes, ferro, ouro, glowstone, mano Picareza de diamante Mano, tem um full diamond aqui Além de um monte de frangão aqui Vários frangos Aqui também temos uns blocos, galera, olha só Temos uns blocos diferentes aqui, ó Que você pode até quebrar Eu vou até colocar no criativo pra mostrar pra vocês Voltei aqui, mano, vou até quebrar esse bloco aqui Vou pegar aqui o bloco Vou pegar a picareta que tava aqui E eu vou colocar no meu inventário Beleza, ó Temos esse bloco aqui, a gente pode até quebrar ele Olha o nome que ele tem Glow Block Line Caraca, velho Galera, o paraíso inteiro Olha, tem vários baús aqui Esse aqui é um modzinho bem OP mesmo Porque apenas com neve e um isqueiro Você consegue ser teletransportado pra cá E, mano, olha a quantidade de itens que tem aqui Tipo assim A parede e o chão é tudo feito de bloco de diamante Só você vir aqui e catar, mano Que você já tá milionário Mano, ô louco Pera aí, deixa eu ver Caraca Mano, tem uma camada de ouro E duas camadas de diamante aqui no chão, velho Ô louco, galera Meu Deus do céu E aqui temos o quê? Temos vários ouros aqui também Olha só, mano Tem tipo uma entradinha aqui, ó Temos uma passagem aqui Vários ouros Várias coisas mesmo Você pode ficar milionário instantaneamente, pessoal E quando você já tiver pego todos os itens que você quiser É só você voltar aqui e colocar o isqueiro de novo Olha só Aí você vai morrer Você clica em renascer E você renasce no mundo Com os itens que você pegou lá no céu Lá no paraíso, pessoal Ô louco, velho Bom O mod é bem simples mesmo Mas É bem simples e OP, né Mas se você quiser baixar Vou deixar aqui na descrição do vídeo O primeiro link É só clicar Fazer o download E jogar aí Beleza, pessoal? É isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Não se esqueçam É claro Deixem aquele like no vídeo Aquele tapão no joinha E também se inscrevam no meu canal Até o próximo vídeo E Tchau Tchau